Vela de comando sem segredo. No vídeo de hoje vou te mostrar como operar as velas de comando no gráfico de opções binárias, tá bom? Primeiro vou te mostrar o que é uma vela de comando, como a gente encontra uma vela de comando. É o seguinte, é muito simples. Observa que se você procurar um candle que não tem pavio na abertura, ele será uma vela de comando, por exemplo, esses aqui. Ou melhor dizendo, já no gráfico aqui, nessa parte do gráfico, essa vela aqui é uma vela de comando. Não sei se você está conseguindo perceber, mas ela não tem pavio na abertura. Então ela é exatamente igual a essa daqui. A venda abre aqui, certo? E a venda também abre nesse ponto. Por isso, quando não tem pavio na parte da abertura, a gente vai ter uma vela de comando, certo? Então, boa. A gente anota essa informação. E agora, qual tipo de vela de comando eu devo usar? Qual vela de comando eu uso para ter uma assertividade melhor? Bom, você pode utilizar todas elas que vai ter uma assertividade legal, tá bom? Todas elas vão te dar uma assertividade bacana. Agora, por exemplo, essa daqui, a posição que ela se encontra, gente, ela é bem interessante, essa dica aqui é bacana. A posição que essa vela aqui se encontra é interessantíssima. Por quê? Porque ela é uma vela de força, tá? Então ela rompe o lote aqui, ó. Observe que ela rompeu esse posicionamento, né? Rompeu isso aqui, ó. O lote. Está vendo que foi essa vela aqui que rompeu? Então significa que ela é uma vela de força também. Então ela é um comando e também é uma vela de força, certo? Com isso, você vai ter uma região muito forte para fazer operações, certo? E aí, como é que a gente vai fazer operações ali, Gustavo? Me explica aí. Eu vou passar de novo aqui para o quadro, tá? Você vai primeiro fazer o seguinte. Você vai marcar na abertura dela. Assim como eu já fiz aqui, ó. Já marquei uma linha na abertura, certo? Você marca uma linha aqui. E para você fazer operações, é só você esperar o gráfico andar por cima daquela posição ali que você marcou. Então, por exemplo, com a vela vermelha, é assim. Você vai esperar o preço descer, voltar aqui, ó. Você pode trabalhar a retração aqui nessas posições, ó. Principalmente se você estiver a favor da tendência. Isso aqui é uma dica interessante, tá? Então imagine que o gráfico está assim, ó. Vê só. Se o gráfico estiver assim, caindo, e essa vela aqui se forma nessa tendência, e esse movimento aqui que vai em busca do comando é apenas uma correção do gráfico, fica muito bacana, gente, para trabalhar uma retração aqui, ó. É uma defesa muito forte. Por que, Gustavo? Por que é uma defesa forte? Porque ali é uma região que tem somente vendedor. Ou seja, não existe registro de compra aqui, ó. É somente de venda. A venda aconteceu assim, ó. Presta atenção. Quando o gráfico começou a formar essa vela, foi assim que aconteceu, ó. A venda simplesmente nasceu aqui e desceu. Entendeu? Nas outras velas, normalmente acontece isso aqui, ó. A venda sobe um pouquinho, a compra sobe um pouquinho, depois da venda desce aqui. E aí, por isso que fica um pavio aqui, ó. Nesse caso aqui, não existe registro de compra. Por isso que a gente tem que pegar uma retração aqui, ó. Por quê? Porque antes de passar daqui, geralmente vai deixar um registro de compra. Entendeu? E aí, se você estiver a favor da tendência, assim como está aqui, ó. Vai respeitar muito mesmo a sua operação de retração. Beleza? Opa! Pera aí, rapidão, rapidão. Antes de continuar com o vídeo aqui, vou te dar um recadinho muito importante. Gente, estamos de vagas abertas para a nossa mentoria OB de sucesso. Se você quer participar, gente. Se você tem interesse em virar a chave nesse mercado, ganhar dinheiro de verdade, me chama no privado, tá bom? O link está aqui na descrição. Me procura lá. Mentoria OB de sucesso. Ah, Gustavo, mas tu não passa tudo grátis no YouTube? Gente, tem muita coisa, cara. Muitos detalhes mesmo que eu não passo aqui. E você tem que saber que detalhes são esses. Então me chama aí, tá bom? Se você quiser aprender a operar como eu opero, né? Assim, todas as estratégias, aprender a ler o gráfico de verdade, conseguir lucrar no mercado de opções binárias, me chama lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se o conteúdo aqui no YouTube é bom, eu te garanto que lá é muito melhor. E tem muito mais coisas. Então me chama lá. Vamos lucrar juntos no mercado de opções binárias. Continua com o vídeo. Outro caso que você também pode utilizar na vela de comando é o seguinte. Se você tiver a favor de outra tendência, né? Tipo contra essa tendência aqui do comando, como é o caso aqui, ó. Essa vela aqui, quer dizer, esses candles aqui estão subindo, né? Então ele já está formando outra tendência. É uma tendência de alta. Você também pode utilizar o comando, tá? Desse jeito aí. Por exemplo, marca o comando de compra, né? Comando vendedor, desculpa. E aí aguarda ele ser rompido. Como é o caso aqui, ó. Rompeu o comando, gente. O preço também vai tender a dar continuação, tá? Então rompendo ele, você pode trabalhar uma leitura na compra aqui. Beleza? Leiturinha de compra bacana. Todo comando é válido, tá? Para pegar desse jeito. Beleza? E outro caso aqui, ó. Aqui é uma entrada linda, velho. Poderia até pegar um put aqui nessa vela. Que show de bola, velho. Nossa, pelo amor de Deus. Olha essa venda aqui como ia ser top, gente. Presta atenção, ó. Deixa eu ver só aqui como é que vai terminar, tá? Presta atenção. Eu vou explicar essa entrada aqui no gráfico também, tá? No quadro aqui também. Mas é o seguinte. Observa. O comando aqui, ó. Foi rompido por essa vela. Certo? Rompeu. Rompeu o comando. E a tendência aqui é muito forte de alta, ó. Então nesse caso, você também pode pegar uma continuação do movimento no comando. Só esperar descer aqui nele. E pegar a sua continuação. Entendeu? E agora essa operação aqui é perfeita. Olha isso, cara. Não. Pelo amor de Deus. O preço rompeu o comando. Deu continuação. E aí depois ele voltou aqui e fez uma confirmação dentro do comando. Certo? Fez a confirmação aqui, ó. Então aqui o preço tende a descer. Certo? E aí é basicamente isso aqui, ó. Vou explicar aqui no quadro, tá? Atenção aqui desse lado agora, ó. Vou riscar aqui. Beleza. Vamos organizar isso aqui. Ó. O preço rompe o comando. Certo? E aí depois ele faz o retorno. Ele faz a conexão com o comando. De novo, ó. Ele retorna pra dentro do corpo do comando. Observa. Assim. Quando isso acontece, se por acaso vier uma vela que se confirma dentro dele, ou seja, essa vela que se confirma, né? Ela vai tentar sair daqui, porém não vai conseguir. E isso vai nos passar a informação de quê? De que a venda tá mais forte do que a compra. Porque a compra tentou sair daqui, ó. Da região de venda. Mas não conseguiu. Nesse caso é só pegar o put aqui, ó. Igualzinho aconteceu ali, ó. Igualzinho, velho. Top demais. Esse setup aqui, gente, é muito interessante, tá? Isso aqui é muito bom pra você utilizar aí nas suas operações do dia a dia, tá? Então, ó. Entradinha bem bacana. Rompeu. Retornou. Confirmou. Aí você pega o put aqui pra cair. Certo? Entrada bacana demais. E é assim que a gente vai utilizar o comando. Vamos tentar fazer aqui algumas operações. Daria até pra gente pegar essa compra aqui. E esse put aqui já, ó. Mas a gente tava explicando, né? Tudo bem. Vamos ver se a gente encontra outro comando para fazer essas operações. Duas leituras, tá bom? Aqui tem um comando, ó. E aqui tem outro, né? Vamos ver se o gráfico chega neles ali. Pra que a gente possa executar o que a gente já aprendeu nessa aula. Vamos lá. Ó, vou deixar marcadinho aqui, ó. Se essa vela desse um pico lá pra cima, gente, eu ia pegar uma venda, tá? Uma retração. Nesse comando aqui, ó. Mas como ela desceu primeiro, tipo aqui, ó. Você observa que se ela tivesse explodido pra cima, eu pegaria uma retração aqui no comando. Por quê? Porque esse comando é uma vela de força. Ele rompeu aqui. Certo? Só que como essa vela explodiu, foi pra baixo, ó. Ela desceu primeiro. Aí eu não vou pegar a retração lá, não. O que eu vou fazer? Eu vou esperar ele ser rompido. Se ele for rompido, aí eu pego uma compra aqui, ó. Entendeu? Dando continuação de tendência de alta. Observe que o mercado fez essa estrutura de venda. Mas a tendência aqui é ainda tá forte de compra. Se ele rompe isso aqui, ó. Vai dar continuação, né? A gente tem leitura pra compra aí. Vamos ver se a vela tá terminando, tá? Top, ó. Vamos ver. Ela terminou de compra, tá, gente? Vamos ver se ela sobe. Ela tem que romper o comando. Porque do jeito que tá aqui, eu vou esperar romper, tá? Observe que o gráfico tá vindo aqui, ó. Pra romper. Certo? Então vamos ver ele terminando aí. Vamos lá, gente, ó. O preço não rompeu aqui, tá? Ele não rompeu aqui, ó. Então, eu vou esperar, tá bom? Vou esperar. Vou continuar esperando aqui o rompimento. Por quê? Como eu tô falando pra vocês. A tendência ainda continua de alta, tá? A tendência continua de alta aqui. Então eu vou precisar de um rompimento pra compra. Eu poderia talvez pegar um put aqui, ó. Por quê? Porque aqui formou uma exaustão. É um padrão de venda. Tá bom? Aqui, ó. Deu uma dupla. Deu uma exaustão do preço no comando. Olha só como é interessante, véi. Dá pra unir muita confluência aqui, né? Então daria pra pegar um put nessa por isso. Só que como a tendência tá de alta, eu vou esperar, tá? Eu vou esperar o rompimento do comando. Se romper... Ó, veja só. Veja só. Vou unir as duas regiões. Se romper esse comando e esse daqui também, aí vai ficar bom pra gente pegar uma continuação do movimento aqui, ó. Vamos ver se a vela tá terminando, tá? Vamos ver. Vamos torcer pra terminar rompendo aí. Olha só. Só descer um pouquinho, vai, filha. Desça só um pouquinho. Eu quero que ela desça pra menos nesse comando aqui, ó. Vai lá. Isso. Mais um pouquinho. Mais um pouco, vai. Dá um pico. Ah, não, gente. Acho que ela não vai buscar lá, não, hein? É difícil. Agora já foi movimento estranho, né, ó. Mas rompeu, ó. Rompeu aqui e rompeu aqui, certo? Com isso, a gente já vai ter uma leitura de continuação. Eu esperei o preso retornar aqui no comando pra gente pegar essa continuação do movimento com segurança, né? Mas a leitura já é pra essa vela subir, tá? Tipo, continuar de alta. E ela já tá indo lá, né? Vamos ver ela terminando aí. Ok? Vamos ver ela terminando. Aqui em cima a gente tem outro comando, ó. Temos outro comando. Talvez vai dar pra gente pegar alguma coisa nele. Tá? Vamos ver como é que vai terminar aqui, ó. Tem um posicionamento vendedor, né? Posicionamento vendedor aqui. Talvez vai dar pra pegar uma retração lá em cima no comando, ó. Vamos ver. Se ela subir um pouquinho lá, eu vou pegar uma retração, tá? Vai. Sobe um pouquinho. Dá um pico. Boa! Boa! Tá aqui muita taxa aqui porque essa vela vai descer. Vai retrair, ó. Show de bola, velho. Entrada linda. Top, cara. Muito boa. Aqui, ó. Pra mim é um putz, gente. Por quê? Tem segredo, ó. Posicionamento vendedor. Comando. Região de venda, né? Aqui não tem... Aqui é uma região onde não tem registro de compra. Então, pensa que primeiro vai dar um registrozinho de compra antes de passar, tá bom? Por isso que eu peguei minha retração ali, ó. Top demais, velho. Show! Aí é top, gente. Top demais. Utilizem, como eu falei pra vocês. Utiliza, como eu falei pra vocês. Vocês vão ver que não vai ter jeito. Muito boa mesmo. Essa marcação aqui, ó. Do comando, tá? É uma região muito top para fazer operações. Vamos ver se vai respeitar. Parecendo que vai dar loss. Não, tá brigando na taxa. Mas pagou, né? Pagou. Pagou. Quase deu loss. Quase deu loss. Mas pagou. Então, gente. É isso, tá? É basicamente isso aí que vocês vão fazer. Utilizem o comando, como eu ensinei aqui pra vocês, aqui, ó. Nessa aula de hoje. Aqui tem muita informação interessante que vai te ajudar a ler melhor os comandos, tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido e que vocês consigam aplicar esses conceitos aí no gráfico, tá bom? Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo a palavra chave. Não pode ser outra, né? Quase deu loss. Tá bom? A palavra chave do vídeo, são várias palavras, né? Mas a palavra chave do vídeo vai ser essa junção aí, tá bom? Quase deu loss. Porque essa operação aqui foi feia, né? Quase, quase que deu errado. Foi por pouco. Tava brigando na taxa. E é isso, tá? Valeu. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.